Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo hoje a gente vai bater um papo sobre esses supostos banimentos que estão rolando Aí na PSN, PS Store, PS Plus, nessa loja bizarra aí da Sony E também um banimento, um suposto banimento do próprio console PS5 Ontem surgiram alguns tweets que eu achei interessante, por vários motivos A gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje Então, se inscreve no canal se você não é inscrito No vídeo de ontem a gente teve mais de 400 inscritos Que eu falei para a galera que eu tomei um esporro do YouTube Que mais de 270 mil pessoas não inscritas assistiram o vídeo do canal e só mil se inscreveram E o YouTube me mandou lá um esporro falando que eu pedi para as pessoas se inscreverem no canal Então se inscreve aqui no canal, me segue lá na Twitch para acompanhar as lives Arroba Louco Baltar, aí a gente vai sortear o Cyberpunk 2077 para todo mundo que for Prime Você vai concorrer, todo mundo que for Prime vai concorrer ao Cyberpunk 2077 no dia do lançamento do jogo A gente vai fazer uma live, fica por dentro aí no Instagram de tudo para poder saber como vai acontecer Em vez de emol, para você fugir da craqueagem Terabyte Shop para você comprar um supercomputador que nunca vai ser banido Por mais que você faça um milhão de falcatruas E o App One Football para você ficar por dentro de tudo o que rola no mundo Da bola, os bastidores, tudo o que aconteceu na derrota vergonhosa do Vasco da Gama na Sul-Americana Transmitindo agora o campeonato francês e alemão via aplicativo Então vamos lá para o vídeo O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal, ontem um amigo meu me enviou alguns tweets Que foram postados lá pelo Raniere Que é um canal de Xbox que tem aqui no YouTube É um canal bem maneiro de Xbox É difícil você encontrar alguma coisa justa, maneira de Xbox Aqui no YouTube e tem o canal do Raniere Acredito que tem outros também Mas por conta do enorme preconceito que a galera tem com os canais de Xbox Todo mundo sabe porquê É difícil você encontrar Então eu encontrei o canal do Raniere há pouco tempo Um amigo meu me mandou esses tweets Eu cheguei a recompartilhar lá, retweetar no Twitter E era um inscrito, ou um seguidor, alguma coisa assim Alguém que conhecia o cara Pedindo para que ele desse uma dica De como ele poderia queimar o console dele O Playstation 5 que ele comprou Para que ele pudesse ganhar outro da Sony Na garantia, né? Porque o console tinha sido banido E o que que aconteceu? Tinha um glitch na PSN lá Naquela PS Plus Naquela parada da Sony lá Que estava dando alguns jogos do PS4 Para quem assinasse a PSN Não sei, não sei o nome dessas paradas Cara, não entendo nada Eu sou PCista Não pago para jogar online Na Sony não vai ver meu dinheiro Nunca para fazer essa babaquice aí Então Você pagava lá PS Plus E você tinha alguns jogos Lá do Playstation 4 Você tinha direito de jogar esses jogos do Playstation 4 No Playstation 6 Tu tinha lá o Bloodborne O Days Gone O Ratchet O... Você acha que é Resident Evil 7, né? Tinha alguns jogos bem interessantes E para o cara que já paga ali Esses serviços Era maneiríssimo E o que aconteceu? Tinha um glitch ali Que a pessoa conseguia logar No Playstation 5 Com a conta de outra pessoa E aqueles jogos ali Ficariam liberados para ela E vem a imensa capacidade Do brasileiro De fazer merda As pessoas começaram a cobrar Para entrar com a conta No seu PS5 A conta de uma pessoa Que tem um PS4 No PS5 Para liberar esses jogos para ela E a Sony começou a banir Todo mundo, né? Parece que quem tem um PS4 Tomou um banimento de 14 dias Alguma coisa assim Da PSN E quem tem um PS5 Foi banido Geral Agora, eu não sei De que que serve um console Banido Se é só banido da PSN Se o cara pode jogar com mídia física Se o cara tem um digital Se ferrou Eu sinceramente não sei Porque tudo isso Para mim é surreal Tudo isso para mim é surreal Então Os caras estavam fazendo essa porra A gente vendendo Essa Esses jogos dessa forma No PS4 O que é bizonho E o pior de tudo É o cara chegar Para o maluco Que tem um canal E pedir Para o cara Dar um jeito De ele queimar o console Para ele poder ganhar Um outro na garantia da Sony Ou seja É muita Falcatrua Com um tiquinho assim De vadiagem E não pensa Que é mentira Que as pessoas não fazem isso Não Porque fazem, cara Eu recebo muita mensagem Eu recebi mensagem de gente Pedindo para eu burlar o sorteio Eu recebi E as coisas mais bizarras Que vocês podem imaginar Eu já recebi E o Ranieri decidiu expor Isso aí E algumas pessoas até falavam Que era fake Não, isso aí é fake É fanfic Porque vê ali que ele falou Para o cara Para comprar o Xbox Ele tinha dado Uma dica para o cara Falei para você Comprar o Xbox E cara Quando eu tenho Agora que eu tenho O videogame Porque o Playstation 4 Eu não paguei Por ele E quando eu pago alguma coisa Eu sou filho de turco Com judeu Eu odeio gastar dinheiro Ainda mais Quando eu sinto Que eu estou sendo passado Para trás De alguma forma Então quando eu vejo O preço dos jogos Da PSN Ali Fica complicado Você justificar O Playstation De diversas formas De diversas formas Porque os jogos Que realmente são muito caros Ali naquela loja Eu sei que tem Mídia física E tal Essa parada toda Tem os exclusivos incríveis Que para o cara Que ficou fora Das últimas gerações Para S3 E PS4 É maneiro Mas quando se trata De você pagar pouco Pelos Pelos outros jogos Que não são os exclusivos incríveis Aí a Microsoft Está dando um banho Por causa Do Game Pass Quando você vai escolher Por exemplo Um videogame Para uma criança Como um primo meu Comprou lá o Xbox Series S Para o filho dele Ele falou assim Cara Para uma criança É incrível Porque o moleque Não jogou essa porra Os jogos que tem lá No Game Pass O moleque não jogou Ainda né A gente já jogou Essa porra toda A gente não vê graça Nenhuma No Xbox Mas porra Para um filho teu Ali tu vai falar Cara Tu vai pagar um dinheiro Por mês ali O moleque vai jogar A porra toda É um monte de jogo ruim É mas a criança Não tem discernimento Ainda do que é ruim Do que é bom Para a gente que está velho É complicado Na Microsoft Dá um banho Nisso em relação A Sony Porque na Microsoft Você paga barato Para jogar jogo ruim Na Sony Você paga caro Para jogar jogo ruim São os mesmos jogos Que estão lá No Resident Evil 4 Que acho que está No Game Pass Resident Evil 5 160 reais Na PSN Então é uma coisa Que você tem que pesar E outra parada Que eu pensei Assim É porra Veja quantas pessoas Tem interesse Num tipo de serviço Desse O serviço É muito bom E a única coisa Que eu tenho Contra o Game Pass É que me parece Me parece Que ele atrapalha Um pouco a produção De grandes jogos Ah Balta Baseado em que Você está dizendo Baseado que a Microsoft Não faz jogo bom Há muito tempo O último O último foi o Ori E o Ori Não é um projeto Tão grande Assim Não é um Alan Wake Que ela tinha Um Quantum Break Não é nada assim É um projeto Um jogo simples É como se fosse Por exemplo Comparado com um Saco Boy Então a única A única coisa Conta que eu tenho É isso Parece que prejudica Grandes jogos Mas é muito bom E está na hora Assim Da Sony rever Esses preços Bisonhos Né Desses jogos Que tem na PSN Ah Balta Mas você não entende Você tem que esperar A promoção E bababá Porra cara Tudo bem Tudo bem Mas é complicado Quando a concorrência Está dando os jogos Ali praticamente de graça Tudo bem Que a Microsoft Também aumentou O preço Lá do Game Pass Eu vou cancelar Aquela porra Eu ainda não cancelei Por falta de tempo Para cancelar O Game Pass Porque eu estou pagando Aquilo lá Há mais de um ano Tem vários jogos Que eu quero jogar lá O Halo Wars 1 e 2 Tem algumas coisas O Gears 4 e 5 Que eu quero zerar ainda Tem um monte de coisa lá Que eu quero jogar Mas eu estou pagando Aquilo lá Há um ano E só a minha namorada Zerou O Lucktail Então você vê Quantas pessoas Teriam interesse Nisso Né Então Esse assunto Ele acaba Mesclando Várias paradas A bizarrice Do brasileiro A capacidade incrível Que o brasileiro tem De fazer merda E depois da merda feita Ele ainda Tentar Se dar bem Né E tentou se dar bem Uma vez Se fudeu Vai tentar se dar bem De novo Né Vai tentar se dar bem De novo Eu não estou falando Que se algum amigo Meu pedisse Eu não vou dar uma De Didier Drill aqui Né E falar que eu não faria Essa porra Porque se um primo meu Alguém chega e fala Pô Valtar Fiquei sabendo aí Que se tu liberar aqui Entrar no PS5 aqui Com a minha conta Libera o jogo pra mim Faz aí pra mim Porra Eu não ia nem pensar Que essa porra Podia dar banimento Aí eu falo Não beleza Eu faço aqui Entro ali E faço pra você Agora transformar Essa porra Numa forma de ganhar dinheiro Filho É complicado É brasileirice Pura É brasileirice Pura Não preciso Dar uma de Santo aqui Porque se alguém Tivesse pedido pra mim E eu não soubesse Desses problemas Eu teria feito Essa porra Podia até ter perdido O console Por causa disso Que eu não entendo nada Dessas lojas Desses serviços Dessas porra Pra mim É PC Ali É porra Se tu quiser piratear Pirateia Vai da tua consciência Entendeu Fuja da craqueagem Que o craque é igual João 1010 Mas A gente consegue Mesclar aí Vários assuntos A Sony Essa punição Pra mim Eu acho que a punição É a punição A punição Eu não sei se é absurda Cara Eu sinceramente não sei Porque o cara que fez Desse glitch Uma forma de ganhar dinheiro Também É uma pica É uma pica É uma pica Merece Merece Então Deixa a cargo de vocês O que vocês acham Dessa porra Mas A gente consegue ver aí Várias Várias brasileirices Num assunto só O negro quer se dar bem O cara quer se dar bem Duas vezes Quis liberar os jogos Quis depois Queimar o console Vendendo os consoles Bloqueados Bloqueados Na internet Por 3.500 reais 4.000 reais Cara Eu não sei No que isso vai dar E também tem A galera que fica Sacaneando O Game Pass Da Microsoft Sendo que é um serviço Bom Para jogar jogo ruim Resident Evil 4 Resident Evil 3 Um monte de coisa velha É maravilhoso É maravilhoso Só não tem funcionado bem Para os grandes jogos A Microsoft tem até trazido Os jogos dela Para o Game Pass Day 1 Só que os jogos Na minha opinião São jogos ruins A Microsoft prometeu Muita coisa Também Compramos um milhão De estúdios Compramos sei o que lá Mas a gente ainda não viu nada A gente ainda não viu nada Então pessoal É isso aí Cuidado Não faça isso Não faça disso A sua profissão Desbloqueador De jogos da PS Plus Não ganhe dinheiro com isso Você pode perder O seu videogame É por via das dúvidas Não faça isso Então pessoal Segue lá no Twitch Arroba Louco Baltar GVG Mall Terabyte Shop OneFootball Dá uma olhada Nos patrocinadores Vira a Prime lá Para participar Do Cyberpunk A gente tem o link aqui Vendendo Cyberpunk Na Amazon também Os consoles De nova geração Se você Quiser Ajudar o canal E o vídeo Do Red Dead Redemption 2 Deve sair Na segunda-feira O vídeo foi todo editado Foi mais A minha experiência Pessoal Como é que foi Fazer as lives E jogar O Red Dead Redemption O vídeo ficou bacana Ficou bem grande Cerca de 40 minutos Mas eu acho que ficou Bacana Então é isso aí É nóis Um grande abraço E até a próxima Tchau 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 Obrigado.